Ô amor, posta no seu Insta, que você tá aqui pro pão vir assistir a gente. Ô Júlio, você nunca posta nós, né? A Bu, toda vez que ela me vê, ela fala, você não me marca? Eu marquei naquele dia lá do É a Letícia, que vocês estavam muito doidas. Mas a Letícia ganhou muito mais do que eu. Vamos lá ver ela. Vamos ver a Letícia do McDonald's? Vamos. Ô Júlio, posta eu. Posto. Fala assim, gente, essa daqui é muito legal. Amor, eu tô no projeto Bu 2 milhões, pra ela chegar nos 2 milhões. Vamos lá. E sabe, ontem ela postou, bem ontem, o Instagram bugou. O Instagram caiu. Eu acho que ela sabia. Quer café? Quer? Não, quer... Quer café? Ué, ele pode? Hã? A trend, você nunca vira do TikTok? O menininho falando do TikTok. Eu tenho mais coisa pra falar do Superchat e o convidado não tá aqui, gente. Nossa, botaram 83 gotas. Sabe quando vem aquele suco? De adoçante? A sucão que você não... Igual comigo, você fez aquele marronzinho, foi? Não, bota um por cima. Amor, é aquele que é sabor caramelo, é horrível. Não, é que tá muito adoçado mesmo. Mas é porque ele já é doce, não precisa botar adoçado. Aí nunca vai sarar. Não, mas bota mais um aí em cima. Eu queria outro drink do Terapia. O que foi? Mano. Você tá quitado. Bom, bom. O que eu fiz? Ah, já avisa aí que a gente vai fazer uma Copa Cirrose. Será que você nunca divulga também a Copa Cirrose? Você que nunca divulga. Minha Copa Cirrose. Você não divulga. Olha a outra, batendo cabelo. Gente, o Júlio quer fazer Copa Cirrose? Eu até cá? Pega o celular. Olha, só me enrola, amiga. Não pegou o celular. Ah, você não postou por quê? Vai acabar, não vai acabar? Não, eu não vou divulgar a Copa Cirrose. Nossa, você mede arroba, né? Mede, ele não dá arroba. Ai, mas deixa eu te falar, deixa o pessoal que mede arroba. É assim que acontece. Tô puta. Tô sendo crítica. Por que você mede arroba? Eu não pegou o celular, amiga. Eu não mido o arroba. Você não posta qualquer coisa? Ela adora quando eu falo errado. Eu não mido o arroba. Eu não mido. Olha lá, olha lá. E ele não pegou o celular, viu? Viu, gente? Nossa, esse cheiro não tá dando mais. Já tudo bem. É assim que a gente mede os amigos. Com dois suquinhos e uma dose. Um só. É que você botou embaixo da mesa, né, agora? Bruna. Eu tenho que ler, né? O superchat. O próximo é você. Quer que eu leia? Não, eu vou ler. Ai, Jesus.